Ah 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 Pra novinha ficar esperta, só vou mandar-lhe um papo, pra novinha ficar esperta, vai descendo, vai subindo, vai no chão de perna aberta, vai descendo, vai subindo, vai no chão de perna aberta, só vou mandar-lhe um papo. Pra novinha ficar esperta, só vou mandar um papo Pra novinha ficar esperta, vai descendo, vai subindo Vai no chão de perna aberta, vai no chão de perna aberta Só vou mandar um papo, pra toda essa novinha Vai, vai, vem novinha, vai, vai, vem novinha Vai, vai, vem novinha